Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver os números da Plano e Plano Desenvolvimento Imobiliário referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números completos. Vamos começar aqui pela base anual comparando 4T23 contra o 4T22. Do 4T22 para o 4T23 a receita subiu 46,6% de 436.344 para 639.620. Um ganho de 203.276. Resultado bruto subiu 53,6%, lucro operacional subiu 53,4%, resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 51,5% e o lucro do período subiu 43,8% de 57.785 para 83.000. Um crescimento de 25.296. Margem bruta subiu 1,49 pontos percentuais mais de 31,35% para 32,84%. Margem operacional cresceu 0,7pp e a margem líquida recuou 0,25pp, passou de 13,24% para 12,99%. Números bons aqui, apesar da leve redução aqui na margem líquida. Do 3T23 para o 4T23 a receita subiu 14,9% de 556.729 para 639.620. Um ganho de 82.891. Resultado bruto subiu 17,7%, resultado operacional mais 11,3%, resultado antes dos tributos subiu 10,1% e o lucro do período subiu 9,7% de 75.732 para 83.000. Um ganho de 7.349. Margem bruta subiu 0,8pp, margem operacional caiu um pouquinho aqui menos 0,5pp e a margem líquida caiu 0,61pp de 13,6% para 12,99%. Números bons também aqui na base trimestral, apesar da leve redução aqui na margem operacional e margem líquida. Vamos ver os 12 meses aqui. De 2022 para 2023 a receita subiu 38,9% de 1,492.000 para 2,072.000. Um crescimento de 579.817. Muito bom. Resultado bruto subiu 63,6%. O lucro operacional subiu 98% e o lucro do período subiu 100,9%. De 133.679 para 268.553. Um crescimento de 134.874. Margem bruta subiu 5,3pp, passou de 28,81% para 33,94%. Excelente, muito bom ganho de margem bruta aqui. Margem operacional subiu 4,62pp e a margem líquida cresceu 4pp, passou de 8,96% para 12,96%. Números muito bons aqui, os 12 meses, hein? Base anual ok, base trimestral bom e aqui também muito bom. Vamos ver alguns indicadores para ver se as ações estão com valor atraente. Lucro por ação últimos 12 meses R$1,31. Valor da ação utilizado para os cálculos R$13,59. E o PL está aqui em cima da trave, hein? 10,34. Acho um PL aí abaixo de 10 mais interessante. Tá nos 10 aí, né? Então é só continuar entregando bons resultados. PSR 1,34. PSR ok, não está elevado. PVP 4,5. Valor patrimonial por ação R$3,02. Com base aqui no PVP VPA, a ação pode estar um pouquinho cara, hein? Estamos pagando R$13,59 por uma ação que vale R$3,02 de acordo com o valor patrimonial por a ação. Estamos pagando 349,8% a mais. O PVP está um pouco elevado aqui, hein? 4,5. Retorno sobre o patrimônio líquido. Muito bom. Retorno aqui, 43,5%. Mas observando também que o patrimônio líquido não é tão elevado assim, né? Então o retorno está muito bom porque o patrimônio líquido não é muito elevado. Porém, está o quê aqui? Acima de 15%. Patrimônio líquido aqui. 3T23 para o 4T23. Passou para R$617.146,00. Capital social realizado. Não teve alteração. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado 2,775,000 com dividendos de 4,9% nos últimos 12 meses. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre. Menos R$289,00. Vamos ver aqui a alavancagem. Dívida líquida está com caixa aqui. Dívida líquida negativa, caixa positiva. Posição de R$37.875,00 com um patrimônio líquido de R$617.146,00. Tudo certo por aqui. DRE resumida. 2022 para 2023. A receita subiu 38,9%. Os custos aumentaram 28,8% de menos 1,062,000 para menos 1,368,000. Um aumento de menos 306,422. O lucro bruto subiu 63,6% de 429,920 para 703,315. Um crescimento de 273,394. As despesas vendas gerais administrativas subiram 32,5%. Outras despesas operacionais subiram 48%. Aqui despesas ou receitas operacionais, no caso despesas. Equivalência patrimonial. Uma leve variação negativa. Com isso, o lucro operacional subiu 98% de 161,872 para 320,532. Um crescimento de 158,659. E o resultado financeiro líquido aqui. Receitas financeiras passarão de 4,448 para 4,005. Uma leve que era de 10% ou menos 443,000. Resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 95%. Passou de 166,320 para 324,537. Um aumento de 158,216. Muito bom. Adicionando imposto de renda e contribuição social fechou 2022 com lucro de 132,565 para 276,914. Um crescimento de 108,9% ou 144,348. E atribuído aos sócios de 133,679 para 268,553. Um ganho de 134,874 ou 100,9%. Muito bom. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo 11,39 reais. Com base na cotação 13,59, um ganho de 2,20 reais ou 19,3% a mais. Um ano antes elas valiam 5,53 reais. Com base na cotação 13,59, um ganho de 8,06 reais ou 145,8% a mais. Elas começaram em 2023 valendo 3,98 reais. Fecharam um ano valendo 11,68 reais. Um ganho de 7,70 reais ou 193,5% a mais. Então elas acumulam alta de 145,8% de um ano para cá. De 2022 para 2023 a receita subiu 38,9%. Resultado bruto subiu 63,6%. Resultado operacional subiu 98%. Antes dos tributos subiu 95%. O lucro subiu 108,9% e 100,9%. Ok? Vamos para o gráfico lá. No comecinho 2023, primeira semana aqui ó. 2023 nos 3,80 reais ali. E aí foi decolando né. O ano foi excelente para ela hein. Saiu lá dos 3,00 reais hein. Para os 13,00 reais ali hein. Realmente surfou legal hein. 14,00 reais ali na máxima. 14,60. E já conseguiu aí se superar né. Desde que estreou na bolsa. Parabéns para ela. Então, olho nos números aí né. Vamos ver aqui então. Do 4T22 para 1T23 a receita caiu 10,6% de 436.344 para 390.172. E o lucro caiu 29,5% de 57.785 para 40.766. Margem de 13,2% para 10,4%. Do 1T23 para o 2T23 a receita subiu 24,4% para 485.500 mil e o lucro subiu para 68.974. Do 2T23 para o 3T23 a receita subiu para 556.729 mais 14,7% e o lucro subiu mais 9,8% para 75.732. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23. Está bonitinho aqui o gráfico hein. Vamos ver semestres aqui ó. Do 1S2023 para 2S2023 a receita subiu 36,6% de 875.672 para 1B196.000. E o lucro de 109.740 para 158.813. Margem de 12,5% para 13,3%. Do 2S2022 para 2S2023 a receita subiu de 836.756 para 1B196.000. E o lucro de 92.319 para 158.813. Margem também subiu. Do 1S2022 para 1S2023 a receita subiu de 655.449 para 875.672. E o lucro de 41.360 para 109.700. Muito bom aqui hein. Margem subindo 6,3, 11, 12,5 e 13,3%. Números bons aqui. Vamos ver aqui então. 2021 para 2022 a receita subiu 17,4% de 1B271.000 para 1B492.000. E o lucro caiu um pouquinho. Caiu 1% de 135.000 para 133.679. De 10,6 para 9%. Aqui já observamos 2.022 para 2.023. Então até aqui os números estão bons. Apenas aí olho nos indicadores. O P.L. aqui está em cima aí da margem. Médio do mercado aí. Um P.L. mais seguro abaixo de 10. Está bem em cima aí. PSR ok. E o PVP é um pouquinho elevado aqui na minha opinião. Porém desde que ela continue entregando aí bons resultados. Tudo certo. Mas tem que continuar entregando né. É isso que eu tenho prazer em relação a Plano e Plano. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti